Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sábado, eu vou começar mais um vlog pra vocês, um vlog simples do nosso dia Um dia cheio de coisas pra fazer, gente, minha casa está uma zona, porque essa semana a gente não conseguiu fazer nada É sai, volta e vai e vem, então faz um pouquinho, bagunça um pouquinho, casa com criança é assim, né, gente? Então não adianta, ou você opta, ou você tem filhos, ou você tem casa arrumadinha, então, né, não dá certo Hoje o nosso Criado Mundo Novo vai chegar, então resolvi gravar esse vlog pra mostrar pra vocês tudo de pertinho Tudo no detalhe, porque eu já falei tanto dele e esperei tanto pra ele chegar, então nada mais justo do que compartilhar com vocês E eu quero ver se eu também consigo ir lá na Veste Casa pra poder ver as promoções, mostrar um pouquinho pra vocês E se você não sabe do que eu tô falando, é que você não me acompanha lá no Instagram Lá no Instagram eu contei pra vocês que a Veste Casa tá com uma promoção super legal Então se você não acompanha, acompanha lá no Instagram, porque lá que rola, gente, toda a magia aí da semana Tudo que acontece do lado de cá, eu sempre posto lá no Instagram, então acompanha lá pra você não ficar de fora Se você não tem Instagram, é só colocar a Cadecora lá no seu Facebook, que tem a fanpage, você também pode acompanhar por lá, tá bom? Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, vou ver se eu dou uma ajeitadinha na casa assim Sabe onde o padre passa? Vou ver se eu dou uma lavadinha no banheiro, vou ver se eu dou uma cuidadinha assim hoje de mim, né? A gente tá precisando, dá uma geralzinha aqui E é isso aí, vai ser um sábado bem, lá, aqui, lá e todos os lugares E eu vou tentar compartilhar tudinho com vocês, tá bom? Então, fica aqui com a gente Lógico que eu não ia perder a chance, né? De viver as promoções Primeiro eu vou ver se eu posso filmar, tá? Depois eu vou filmar pra gente devidamente autorizada Olha isso Olha a fila aqui, tá? E acabou os lençóis, olha ali Gente, acabou, acabou Como que faz? Olha aí Atenção aos portos brasileiros Gostei desse aqui, ó Minha companheira tá comigo? Fala aí, filha Oi Minha mãe já sumiu lá no meio da multidão Olha, achei bonitinho esse aqui, ó Então eu vou ver se tem alguma coisa combinando com esse pra Karina E pra menino, um aqui é tão dificil Ai, achei um aqui de menino Se quiser que a Kai já tem esse R$16,00 É, olha esse, gente É um lençol de melhor qualidade, R$16,00 Fala aí Oi Mãe, vem cá pra companheira Olha que lindo esse caminho Isso aqui é aquele escobertron, sabe? Ai, olha que lindo esse aqui, mãe Olha o vermelho É que o verde limão dele não ajuda, né? Espera aí que a gente já vai lá, tá? Só um minutinho Aquela manta de tampanho no meu sofá Só que essas aqui são de criança Olha que coisa linda, gente Ai, que lindo Deixa eu pôr aqui, deixa a mãe Essa aqui tá comando Que deve ser maior Ó, mãe, é vermelho Ó, mãe, é vermelho Bonito esse, hein, mãe? Esse é vermelho Esse é vermelho, esse é pink Esse é da promoção Esse é da promoção Segura, filha Não larga Não pode largar, gente Achou, tem que pegar e morder com os dentes Vamos ali ver Mãe, vem aqui Deixa a mamãe ver a fronha aqui Pra ver se acha uma fronha parecida Tá, olha ali Olha ali Olha ali Ai, tem ali Travesseiro de... Girafa E com um chiclete na boca Ai, eu amei Chiclete na boca Mas tem um chiclete na boca Uma fronha que combina Será que essa combina, filha? Porque não vai ter mais na promoção Não Eu acho que combina Porque é branco Acabou na promoção Acabou, né? Ó, tá cedo Você viu, mãe, de girafa com chiclete na boca? Aqui é essa aí Não, isso aí é a coxa Olha que linda É, parecida A noite pra soarinha Olha pro clube Que é as fronhas da promoção? Será que tem? Não, é de R$1,99 R$1,99 Não, mas é de R$1,99 Ó, toalha de R$6,99 Aí tem esses aqui que estão, né? É Qualidade melhor, né? Já acabou, hein? Não é Esse aqui é o que? É nem só um abuso É nem só um abuso Mas bonito, né? Olha esse verde Que lindo Aqui é o mãe de girafa com chiclete na boca Olha esse Girafa com chiclete na boca Linda Eu não tô mostrando as almofadas ali, ó Nossa, achei isso bonito, hein, mãe? Que lindo Olha esse E olha o toque dele É Deve ser melhor, né? Bom, gente, é isso Aqui tá muito calmo Não tem mais Eu vou ver aqui o que eu acho Depois eu boto pra mostrar pra vocês, tá? Aqui tem o tapete que eu falo pra vocês Que eu tenho que não pega sujeira Ele é muito prático, gente Sujou Se dá só uma batidinha assim, sabe? Uma sacudida Ele limpa Ele tá na promoção Eu paguei R$70,00 Tá por R$50,00 Muito bom E olha que lindo Essa cor verde-água Eu tenho esse azulzinho, ó Vou até pôr no quarto das crianças Mas esse verde-água tá uma rasa, tá não? R$50,00 Ai, que vontade Ui Só por Deus, viu? Das lojas Essa aqui é a loja do meu amigo Olha que legal Você acredita que era, ó Precisa arrumar o seu celular Hoje eu tô cheio de merchan, né, gente? Não tira, não é merchan, não É porque é bom mesmo Vou deixar pra vocês o contato Olha eles Tem de tudo Já falei deles lá no Facebook E agora Mostrando aqui pra vocês Vou deixar o contato aqui embaixo Porque às vezes nosso celular quebra Ah, é linda, né, filha? E a gente fica com medo de levar a celular É cara de quem isso aqui, filha? E fica com medo, né, de levar num lugar que não confia E aqui, de verdade Super indico Super, 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 super Aí eu vou deixar o contato pra vocês aqui Vendo a loja E vai ter partes de games também Então se você gosta de games Seu videogame quebrou Aí você vem aqui, ó Uma panorâmica da loja Olha que show Eu vou deixar os contatos aí pra vocês Cheguei, cheguei Ai, que delícia esse sofá da minha mãe, gente Tô aqui morta com a farofa Eu tô aproveitando pra ficar aqui na casa dela, assim Porque meu pai foi viajar Eu fico sassaricando aqui com ela Senão ele estaria aqui, deitado nesse sofá Assistindo o canal de pesca Mas ele foi viajar Então eu fico sassaricando aqui com ela A gente sai, vai passear Eu carrego ela pra tudo quanto quer canto Vocês viram que eu fui na Veste Casa A gente tava uma loucura Aquela loja, uma loucura, gente Como a gente que é pobre gosta de uma promoção, né? Eu adoro Mas pena que eu cheguei tarde, gente E aí eu peguei só dois lençóis Pra Carina E um porta-travesseiros Porque pro Caio só tinha coxa Sabe aquelas coxas de matelacê? E ele não gosta, gente Porque ele não é aquela criança Que tira a coxa pra dormir Aí de manhã forra a coxa na cama Não, ele dorme em cima da coxa Aí ele fala que é ruim Então eu não vou comprar a coxa pra ele E aí só tinha lençol de menina E eu nem consegui fazer o conjuntinho E ele disse que amanhã tem mais, né? Então, chega, né? Eu nem preciso ficar gastando assim Eu só comprei mesmo Porque lençol de criança não quer demais, né? Porque parece que tem que trocar Né, Karina? Tem que trocar Parece que todo dia, né? Hum, sem vergonha Eu vou mostrar pra vocês Os lençóis que eu comprei Vou mostrar pra vocês O que eu comprei lá na Veste Casa Foi bem pouquinhas coisas Porque vocês viram que já tinha acabado Quase tudo Praticamente tudo, né? E eu também não tinha intenção De comprar assim muito não Porque eu já comprei aqueles da Riachoeiro E já tá bom, né, gente? Então eu comprei esse porta-travesseiro Aqui de cupcake Que foi R$6,99 Ele faz par com esse lençol aqui, ó Não, mas... Com esse aqui, filha Tá vendo, ó? Aí não tinha a fronha combinando Aí eu comprei o porta-travesseiro Porque a Karina não se importa De dormir nesse material O Caio não gosta não Mas ela não liga não Aí comprei também esse lençol De corujinha Que é... Tá vendo? Rosinha Verde água Coloridinha Achei lindo, gente E não tinha a fronha dele Aí eu vou usar Uma fronha lilás Ou verdinha Enfim Como ele tem bastante estampinhas Dá pra usar uma fronha lisa Esse também foi R$6,99 E minha mãe pediu pra mostrar o dela também Ela comprou essa manta branca, gente Tem aquelas mantas que eu gosto, sabe? Bem quentinha Olha isso, gente Que delícia Essa foi R$16,99 Olha que coisa linda E a Karina O que você comprou, filho? Língua de sogra Língua de sogra, né? Na loja de R$1 Criança é fogo, né? Criança fica feliz com tudo E foi isso, gente A minha grande compra na Veste Casa Só que não Mas eu não poderia, né? Deixar de aproveitar a promoção não, gente Porque é muito barato Uma pena que já tinha acabado as fronhas, né? Diz que amanhã tem mais Mas aí eu não tô com o saco de lá de novo, não E é isso Agora eu vou almoçar E vou ver o que eu vou fazer O rapaz do Criado Mudo Mandou uma mensagem Que ele estiver no problema Não vai poder vir é hoje Mas vai vir segunda-feira Então provavelmente eu vou estender esse vídeo até segunda Pra poder mostrar pra vocês, né? Porque o intuito do vídeo no início era isso, né? Mas aí eu estendo até segunda-feira E fica um vlogão pra vocês, tá? Então vou almoçar O resto de ontem Que minha mãe fez uma sopa E eu tô aqui, né? Vou ficar aqui até A hora que Deus quiser Porque agora o Cleiton teve que ir pra uma reunião Ele só volta só no fim da tarde E à noite ele vai pra igreja Que ele tem que ir pra um compromisso E hoje eu não vou com ele Hoje eu vou ficar com a minha mãe E aí vocês já viram, né? Só preguicinha, né? Então vamos lá, né? Vamos almoçar Bom, gente Já dei uma varridinha aqui na sala Lá nos quartos também Só uma varridinha de leve Pra tirar a poeirinha Que como aqui é alto, né? Pega muito pó Aqui ainda tá uma baguncinha Tô organizando Só pra dar aquele tapinha do fim de semana Tô ali assistindo filme Netflix Porque eu não consigo fazer nada assim Assistir alguma coisa E agora eu vou passar esse mop Gente, isso aqui é vida! Se você ainda não comprou isso na sua vida Você compra e compra logo dois Se um quebrar, você tem o outro Exagerada! Tá aqui em casa E agora eu vou passar aqui um mopzinho na casa Já são 4h42 O Cleiton deve tá quase chegando Meu irmão vem comer pizza hoje à noite aqui E bora que eu vou deixar tudo organizadinho Vamos que vai! A paz já reina aqui na nossa salinha, ó Troquei as almofadas Aqui também Só preciso guardar a sacola das crianças Que é uma entrega que eu vou fazer amanhã O quarto das crianças também já tá limpinho Né, Caio, Karina? Falou aí! Oi! Oi, filho! Oi, filha! O meu tá ali feliz? Tirando um chinelo ali virado, né? O meu também, ó Só falta só descer As coisas aqui da cama Que eu tava limpando o chão Fala oi! Oi! Olha como ele tá elegante, ó Vai pra igreja Tirando a bagunça que tá ali, ó Né, Cleito? Aí ele aparece assim E aí depois eu só vou Ajeitar aqui É toda coisa normal Isso aqui é a perna dele Que ele vai usar agora Roupa dobrada que eu preciso guardar E é isso A cozinha também já tá limpinha Nossa, que é A gente vai falar pras meninas Oi, filho! Ah, o filho tá no colo do papai, meu amor É o colo do papai Tá no colo do meu, literalmente É Cadê? A posição do gato Peraí, deixa eu tirar uma foto Peraí Olha, Caí, você consegue fazer o gato pra dois segundos? Aí, ali, ó Sentar na sua mão, ó É, roupa pro bazar da igreja Aqui tudo arrumadinho O banheiro tá lavado Só que a Karina tomou banho agora Então a gente junta todas as roupas aqui E o último que tomar banho Leva a roupa lá pra Pro cesto lá fora Aqui tá bonitinho Olha, gente, que lindo Ai, tô encantada com esse kit É lá da loja, gente Na realidade ele tá esgotado Mas eu já fiz pedido Então ele vai chegar Aí aqui eu quero ver se eu coloco um kitzinho Neutro também Tiro essa Aí põe só o porta-escova E o porta-sabonete Pra combinar Aí, então, aqui tá a roupinha A cozinha também já tá limpinha Ali tá só uma A sacolinha dos salgadinhos Que eu trouxe da loja de 1,99 E agora eu vou tomar um banho Porque daqui a pouco meu irmão chega Pra gente comer pizza Por fim, tudo acaba em pizza Agora vamos comer Nossa, 22 reais que tava feito sorvete Olha lá, ele tá reclamando do sorvete Fala oi, fala de onde você é Eu sou do... Né? Meu apartamento 102 É esse, tá vendo? Ele que é do apartamento 102 Eu vou deixar aqui pra vocês seguirem, tá bom? Eu tinha esquecido o meu Manda um beijo pra minhas meninas Beijo Falou Compre bastante que é da hora as coisas Eu vou comprar mais duas, três coisas hoje Ó, ele é meu cliente favorito Já tá lá comprando E agora efetivamente Hoje é domingo São 11, 11 da manhã Nós já acordamos Tomamos café Assistimos Chaves E fomos na feira E já viram tudo aí, né? Menos o café Eu comi couscous hoje no café Inclusive já tem receita aqui no canal Então eu vim mostrar pra vocês A feira da semana Não é muita coisa Porque pra durar uma semana só E a gente não trabalha com desperdício Aqui em casa Então nada Absolutamente nada Vai pro lixo É proibido E as crianças Gente, meus filhos não comem fruta Assim, é muito raro O Caio não come nenhum tipo de fruta É um sacrifício E a Caio ainda come maçã e uva E aí esse restante É meio que pra mim Pro Clayton O Clayton também não come muita fruta Então essa é a feirinha da semana É complemento do que sobrou Da semana passada Então eu comprei esses dois Mix, né? Que vem todo tipo de verdurinho Tá vendo? Eu gosto bastante de fazer carne de panela Com essas verdurinhas Porque aí é uma forma que eu faço De eles comerem misturada aí na comida E aí acaba não sentindo E acaba comendo Aí comprei esse mix aqui pra fazer salada E esse aqui de couve Que a Karina adora Ela chama de polvo E ela gosta muito Comprei três mangas Um quilo de uva Dessa sem semente Gente, essa uva tá maravilhosa A gente provou lá Comprei essa maçã aqui Maravilhosa Muito boa, gente Tava cara essa maçã Essas foram Quatro por cinco reais Tinha outras lá Tipo oito por dois reais Mas eram maçãs bem Aquelas que parecem isopor, sabe? Então comprei essa Aí comprei essa frutinha aqui Que não é pinha Acho que é temóia Temóia, sei lá Comprei só duas Porque só eu como Aí comprei aqui três peras Peras eu ainda consigo Fazer a Karina comer Quando eu corto Então ela sempre come Um pedacinho Comprei uma mão Que só eu que como também Comprei meia dúzia De banana Porque também banana A Karina não gosta de sentir nenhum cheiro O Karina comia Agora não come mais Não, gente Não tem quem faça Esse menino comer fruta Não sei o que eu faço Só em suco Mas se der a fruta Ele não come Aí comprei um pedaço De melancia Porque a gente Tava comprando Melancia inteira Aqui em casa E tava se estragando Então aqui vem Pega os pedacinhos Já era Acabou Não se estraga Não vai pro lixo E comprei alho Também E comprei cebola Que deve estar Em algum lugar Ficou perdida Aqui no meio Da sacola Ou eu esqueci Porque eu e minha mãe Foi junto Então a gente coloca No carrinho junto Não deve ter ficado lá Então essa foi a minha feirinha Eu gastei cerca De 35 reais É suficiente Pra uma semana E tá bom A gente Evitar o desperdício Não adianta Encher uma fruteira Bem bonita Na foto E depois vai tudo Pro lixo E agora eu vou cuidar Hoje eu quero ficar Bem de boa Então eu vou mostrar Só uns trechinhos De hoje E aí amanhã Eu continuo mesmo Mostrando pra vocês Provavelmente o criado Mudo vai chegar A saga do criado E aí eu vou mostrar Pra vocês A continuação Então eu vou mostrar Um trecho hoje Pra vocês Mas agora eu vou cuidar Porque ó A baguncinha Que tá aqui na pia Tem uma loucinha Pra lavar De ontem à noite Que a gente não quis lavar Aí tem aqui Saquinhos Que eu tirei As coisas da feira E é isso Eu nem vou mostrar Ali a parte do armário Tá na zona E é isso aí gente Vamos que vamos Só uma diquinha Pra quem não conhece Eu já lavei As uvas Já higienizei Né E aí eu coloco Numa travessa Assim de vidro Que tem a tampa Então ela tá aqui Assim ó E aí eu coloco Um papel toalha Embaixo Pra ele secar Qualquer umidade Da uva E conservar ela Por mais tempo Então aí Do jeitinho Que tá aqui Eu vou tampar Colocar na geladeira E toda vez que a Karina Quiser É só ela abrir E pegar a quantidade Que ela quer comer E pôr no potinho Facilita muito Do que ele ter que Ficar lavando na hora Sabe Eles não vão lavar direito Enfim Fica a dica Bom gente Eu tô aqui fazendo O almoço Hoje o almoço Vai ser comunitário Então minha mãe Fez tipo um feijão Preto Estilo feijoada Com linguiça Bacon Ela fez o arroz Aí eu tô fazendo Aqui a confe Que daqui a pouquinho Vai murchar E tô fazendo Um frangu Porque a Karina Não gosta muito De linguiça Aí eu vou colocar Aqui a azeitona Tomate E cebola Uma mão só É pra ela Aí eu deixei Ele fricar bem E agora Eu vou deixar Soltadinha Da cebola A água Do tomate Pra poder fazer Tipo um molhinho Vocês sempre me perguntam Dessa panela Gente Ela não muda Viu Ó Ó Tá vendo E é isso Gente Que a gente vai almoçar hoje Sem Sem laranja Sem macarrão Essa vai ser a nossa comida De domingo Uma feijoada Improvisada E franguinho E couve Aí eu temperei Ó Queimei o alho A cebola Aqui E aí eu tô deixando Murchar, né E essa panela Tá bem feinha Mas era a única Que eu tinha A grandona Pra fazer Olha só Já fiz o frango Agora esperar Ficar pronto Gente Já tá prontinho Aqui o frango Só tô Só tô deixando Dar uma secadinha A couve Já murchou Tá vendo Ó Tá bem temperadinha Também Com cebola e alho E agora esperar Ficar pronto Foi o joãozinho Da mamãe E partiu almoçar Gente Olha isso Minha mãe que fez Olha Hum Olha isso Ai Que delícia Vou almoçar E eu comprei Ó Sorvete Que aqui nós come Que nós é gordos Nós come Né mãe Que que é Achei que era boa Seu besta Vou almoçar Tá com fome Então tá bom Então volta Bom dia Hoje é segunda-feira Já deu um jeitinho Aqui na Na Kutz Né gente Porque eu não sou Obrigada A sair na rua Com cara de Domingo E hoje é segunda-feira Eu vou continuar O vlog aqui Pra vocês É Ontem eu acabei Não voltando muito Gente Porque ontem eu tirei A tarde assim Tarde e noite Pra ficar bem de boa Mesmo Acabei nem indo Pra igreja E fiquei aqui Deitada Com a Karina E a gente assistindo E eu mexendo Em algumas coisas Enfim Então eu preferi Ficar mais quietinha Mas depois eu vou Fazer um vídeo Pra vocês Tudo em relação A hipo igreja Se arrume comigo O look Que quando eu posto Lá no Instagram Inclusive segue lá Vocês sempre me perguntam Tá Ai fala mais Sobre o look E tal Então eu vou Fazer isso pra vocês Tá bom Então hoje é segunda O rapaz Do criado modo Já avisou Que daqui uma hora Provavelmente Ele já está vindo Então eu vou Esperá-lo Ele não O criado Para Arranhando A beira da cama E vou Hoje é dia De dar uma garibadinha Na casa Passar um aspirador Tirar um pozinho Mexer com as coisas Da loja também Embalar as encomendas Do fim de semana Mandar pro correio Enfim Hoje é um dia Bem Bem corridinho Aqui em casa Então Vou trazer vocês comigo E finalizar esse vlog Aí né gente Hoje Porque três dias Já tá bom Tá bom Vocês vão me pedir No vlog Três dias comigo Então Olha 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 O que Chegou O meu criado Mudo Vai ficar ali Ai gente Eu tô tão feliz É dessa loja Aqui Que eu vou passar Pra vocês Só seguir lá O Instagram Deles E agora Eles também Tão abrindo Uma loja Física Então Assim que tiver Mais informações Eu vou passar Lá no Instagram Pra vocês E eu tô tão feliz Gente Tão feliz Tão feliz Eu falei pro rapaz Eu falei Olha Você não está me trazendo Um criado mudo Você está me trazendo A realização De um sonho E eu escolhi esse Aqui embaixo Também tem a opção De você fazer ele aberto Com prateleiras Mas eu não quis Porque olha que legal Aqui em cima Tem um vidro Eu vou abrir direitinho Vou mostrar tudo No detalhe Pra vocês Aqui em cima É vidro Tá vendo Só que você também Tem a opção De colocar espelho O que eu vi Primeiro era espelhado Mas eu queria Que fosse Sabe Assim Com esse detalhezinho Do adesivo Da Chanel Em cima Porque eu acho Que dá um charme Sabe Ai gente Achei tão lindo E olha que legal Tadã Você pode abrir ele Olha Todo pintadinho Todo bonitinho Todo muito bem acabado Não tem Nada de falha Ó Que show Gente Ai Engazei E ai tem todo Esse espaço Pra você guardar Alguma coisa Então vamos supor Pode guardar Almofada Ou algum edredom Sabe É um baúzinho Pra você guardar As suas coisas Então como eu pedi Ele fechado Ai eu tenho a opção Também de usar o baú Se fosse abertinho Ai teria as prateleiras Aqui Ai você pode escolher O jeito que você prefere Se você quer ele Se você quer ele Aberto Ou fechado Então agora eu vou Colocar ele aqui Vou tirar essas caixas Que eu também amo De paixão Mas Neste momento A prioridade É o meu criado mudo E valeu a pena Gente né Valeu a pena Espera Quase um mês Desesperando Mas eu estou muito feliz E muito grata a Deus Por essa oportunidade Gente olha que coisa linda Vai combinar totalmente Com esse quarto Todo A la rosa O meu pastor Tira tanto barato Do Cleito Que ele tem que dormir Numa cama rosa Mas eu digo pra vocês Tem que ser muito macho Pra dormir numa cama rosa Então eu vou colocar ele aqui E ai eu já mostro pra vocês Olha gente Já coloquei ele aqui no lugar Ainda vou dar uma ajeitadinha Olha só que linda Olha que arraso Na parede de chevron Gente Imagina quando essa parede Estiver branquinha Vai ficar um arraso né Mas calma Eu vou pintar Gente Não briga comigo Tem que ir devagar Agora eu não estou podendo E ai olha isso Estou muito feliz Agora eu vou decorar ele E já mostro pra vocês Fala oi pras meninas Oi Tá parecendo a Chiquinha Um rabo pra cima Um rabo pra baixo A Pichu acabou E vai pra escola Tá na hora de trocar né Dá tchau pras meninas Tchau Olha vou trocar de roupa Vai pra escola Vai trocar de roupa Vai pra escola Ela não aguenta gente Olha como ficou lindo Gente olha isso Lógico eu preciso melhorar Aqueles fios ali Aquele ali né Mas olha isso gente Eu estou encantada Ai como Deus é lindo Gente olha isso Lógico que eu tinha que pegar Algumas coisas lá na loja Pra enfeitar aqui em cima né Porque senão sou eu né Que dá um charme né E olha Ai estou muito feliz gente Agora eu vou dar uma ajeitada Aqui no quarto né Minha cama ainda está aqui Está tudo dobradinho ó Vou botar o saquinho ali O ferro de passar Que estava ali no cantinho Aqui esse paninho Que eu estava tirando O pozinho ali E ali é A saia da cama Que eu preciso passar E agora eu vou dar Uma ajeitada aqui no quarto né Você não faz trocar ainda A cabecinha Gente Eu posso contar um negócio Essa Isso e isso Esses três aqui Vendem lá a loja da minha mãe Ai como que chama a loja da mamãe Não faço ideia Você não sabe o nome? Não Cadecora a loja Esqueceu já Você vai herdar a loja E assim é? Olha gente Esses três Na loja da minha mãe Corre lá Senão Acaba É isso mesmo Minha garota propaganda Agora vai se trocar Pra ir pra escola Senão você vai perder a hora Sua cabecinha E é isso gente Ai Estou tão feliz Estão grata a Deus Eco designer Muito obrigada Ai Não tenho palavras Pra agradecer De verdade Estou muito feliz Olha Agora eu vou cuidar né gente Porque nem só de sonho Vive a pessoa Vamos cuidar Porque a hora passa né Mas ficou lindo Gente Olha isso Que coisa mais linda Eu até me inspirei Coloquei um lençol Olha Tem uma vassoura Aparecendo ali Aqui é o glamour Ali a realidade Entendeu gente Ai eu coloquei Esse lençol novo Que é lá da Riachuelo Eu não imaginava Que ele era tão lindo Gente Olha isso Eu quero mais Olha O de baixo é cinza Que lindo Deu um charme né Estou amando Esse tom mais sóbrio Aqui no quarto Embora o rosa né Dá o ar de vida né Olha isso gente Que coisa mais linda E olha o criado mudo Parece um sonho né Olha isso gente Eu amei Encoxou né Aí agora Eu vou passar a aspiradora aqui Não vou limpar dentro do guarda roupa Porque isso eu quero fazer um vídeo mesmo Pra vocês De faxinão Né No guarda roupa Que estão me pedindo E eu não esqueci não É porque eu não fiz ainda Aquela faxinona de tirar tudo Aí eu vou dar uma ajeitada aqui em cima Pra quem me pergunta Quem acompanha lá no Instagram Eu ainda não troquei o espelho aqui O espelho não O vidro da penteadeira Ainda tá rachado Mas eu vou trocar gente Porque né Faltou tempo E é isso Aí eu coloquei os carregadores ali Aqui tá o edredom Que eu vou dobrar E vou colocar aqui A minha outra almofada de nó Que é lá do Ateliê Arte Cris Mostrei pra vocês também lá no Instagram Quando eu recebi E ficou assim gente Olha que coisa linda Nossa Dá até um Ai não sei gente É um sentimento de gratidão a Deus Sabe Porque É tudo tão simples Tudo tão feito por mim Tudo tão Sonhado Sabe assim Quando você deseja Então eu sempre quis muito Uma cabeceira rosa E eu aproveitei a que eu tinha Mandei forrar Ali as prateleiras Sabe Com os quadrinhos O lençol Que é baratinho Sabe De promoção O criado mudo Que eu quis muito Então assim Acabou Acontecendo Uma parceria Enfim gente Sim sabe Eu só tenho a agradecer a Deus Aqui não tem mérito nenhum Meu braçal Sabe Tem A confiança em Deus E é ele que rege Sabe Ai É só isso É um coração cheio de gratidão A gratidão Ela abre portas Literalmente E aí eu coloquei as caixas ali Por enquanto E tem uma pessoa ali Um cabelinho E aí eu vou ver Tá vendo Ela tá bem sujinha Das coisinhas Eu vou passar um aspirador E é isso aí Vou cuidar E vamos que vamos Março finalizado Limpei tudo Passei O mope Olha como tá brilhando Eu não mostrei pra vocês Porque minha bateria Tava com 5% Gente Eu coloquei um pouquinho Pra carregar Aí foi o tempo Que eu limpei aqui O das crianças Que eu já vou mostrar pra vocês Aí coloquei o cobertor aqui Dredom Aí passei um cheirinho Aí tá aqui tomando um ventinho Pra secar Aí eu coloquei esse tapete aqui Que eu tinha comprado ele uma vez Pro quarto das crianças Aí veio pra cá Mas eu já vou receber também Um tapete da China Gente Que eu vou colocar ele aqui Então aguarde Que aí vai ter novidade de novo Aí no canal De coisinhas da China E eu coloquei o meu criado aqui Gente Tão lindo Eu tô tão apaixonada De verdade Não vejo a hora de pintar Essa parede aqui Tô amando, gente Ó Ai, tá tudo tão gostoso Tudo tão limpinho Que faz gosto de ver, sabia? Vem aqui, ó Limpei tudo Deixei as caixas aqui no corredor É... Vocês vão me perguntar Se atrapalhar o fluxo É... Não atrapalha, gente Porque a gente já tá acostumado A ter ou um aparador Alguma coisa aqui no corredor Então a gente já tem há muitos anos Sempre tem alguma coisa A gente estranha quando não tem Era um trio de mesas Que vocês já devem ter visto Em outro vídeo E agora eu coloquei Esse quarteto de caixas Coloquei minhas gaiolinhas ali Aí tem meu quadrinho Então não atrapalha O fluxo de passagem não, tá? Aí o quarto das crianças Eu dei uma tiradinha de pó Que eu já tinha limpado no sábado, né? Tirei pó, tudo Limpei Aí aqui, ó Dei uma varridinha no tapete Aí arrumei aqui Estiquei as camas Passei um cheirinho Aí só tá os brinquedos Que a Karina tava brincando Antes de ir pra escola Aí aqui em cima Eu coloquei já A roupinha deles Tomar banho Quando chegar da escola, né? A do Caio também Já deixei arrumadinho Já passei um cheirinho E é isso, gente Deixa eu mostrar aqui Outro lado Ó, já limpei aqui em cima Aqui em cima é mais um lugar Que o Caio brinca mesmo Deixa eu sair daqui Então eu procuro deixar mais livre Pra ele ter acesso As coisinhas dele Videogame dele Então ali fica mais As coisinhas da Karina Porque ela brinca mais na cama Ali com as bonequinhas dela E como ele brinca mais pra cá Eu deixo aqui mais livre Aí deixei o chinelinho dele ali Limpei tudo, ó Deu jeitinho ali na penteadeira Ali E é isso, gente Agora eu vou dar uma ajeitadinha Aqui na sala Porque conforme vai indo Vai levando toda a bagunça pra lá, né? E agora eu vou ver Se eu consigo mostrar pra vocês Que eu coloquei um pouquinho O celular pra carregar Vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, gente Já finalizei aqui a sala Acrescentei aquela almofadinha ali Que não tinha Limpei tudo, mostrei pra vocês Tirei pó de tudo Tudo cheirosinho Vocês viram que eu tirei pó Mais ou menos assim por cima Porque no sábado, gente, eu já tinha limpado Então não tava tão sujo Como se não tivesse Limpado, né, do sábado Então aqui a mesa, eu limpei o vidro Eu deixo sempre esse jogo americano Aqui, gente, porque aqui é o lugar que a Karina Senta pra comer Então às vezes que não dá pra gente fazer as refeições Assim, principalmente de semana Durante o horário do almoço Aí ela senta ali E aí eu ponho outro ali pro Caio Mas É assim mesmo durante a semana A gente geralmente não senta muito pra almoçar junto, não Mesmo porque não dá tempo É bem corrido, né Que é bem a hora que eles estão almoçando pra ir pra escola Tá aqui, tá tudo limpinho Lá pra dentro também, ó Tudo limpinho, tudo cheirosinho Agora eu vou Aqui pro banheiro, né Eu comecei a dar a garibadinha aqui no banheiro Limpei aqui a pia, ó Usei esse Uau multiuso É muito bom Super recomendo Todos os produtos da Uau, gente Eu gosto muito mesmo Super indico Aí tirei, né Limpei tudo aqui Lavei aqui dentro Ai, que lindo Aí já peguei papel higiênico Pra repor ali na cestinha Porque acabou Trouxe minha menina pra cá Aí agora eu vou dar um jeito aqui no vaso, gente E a cena não é bonita, né Aquilo ali não é sujeira não, tá, gente Eu não sei o que aconteceu Manchou Meu marido lavou um dia Depois ficou manchado assim Sei lá o que acontece Aí aqui Olha que cena bonita Eu vou usar o pato Deixa eu abrir aqui, peraí, tá Que a pessoa tem só duas mãos Graças a Deus Ai, caiu tudo aqui a bagaceira Ó Aí eu ponho Nossa, gente Tá Eu tô sem Como que fala? Sem noção aqui, né Esqueci o nome do negócio Coordinação motora Aí eu pego aqui uma escovinha Dou aquela lavadinha marota Que é bom fazer todo dia, tá, gente É só lavadinha assim, ó Ó Lá dentro É bom que caiu um pouquinho aqui fora Porque a gente já usa ele pra limpar aqui fora mesmo Tá Geralmente eu pego a escovinha, ó E passo aqui nas bordinhas Passo aqui em voltinha Tiro o excesso aqui na aguinha Essa água tá limpa, tá, gente Tava dentro Que tinha dado descarna Então não tem problema nenhum Passar a escovinha e tal Mas porque tudo tá com produto Aí eu pego aqui o paninho Tá difícil fazer com uma mão só E a iluminação desse banheiro não ajuda, né? Aí eu venho aqui, ó Caiu um pouquinho de pato ali em cima também, ó Aí eu limpo aqui em cima Com banheiro Com banheiro Com paninho Limpo Como lavou sábado e hoje é segunda Hoje é só mais um pozinho, né? Aí começo limpando a parte de cima Do mais limpo pro mais sujo, ó Aí eu passo mais esse veja Passo aqui embaixo E aí eu passo aqui, ó Em volta Do vaso E dou uma descarga Pra lavar lá dentro A parte do vaso já tá limpa Aí eu pego esse paninho Que ainda tá molhadinho Dou uma viradinha E dou uma abaçadinha de pano Aqui em cima do lixinho Como eu falei pra vocês Eu já troquei o lixo hoje Agora eu só vou trocar esse tapete Que está imundo Gente, esse tapete é lindo É lá da loja Mas ele pega uma sujeirinha Qualquer pisadinha que você der Ele suja E vou pegar aquele sachê ali que caiu Aqui eu já limpei, ó E agora eu vou limpar o chão E já volto com o... Pronto, gente Banheiro finalizado Já troquei ali as toalhas, ó Coloquei aqui, ó Aí agora eu finalizo com esse koala Hoje eu vou usar o de lavanda Eu tenho dois Eu tenho o pin, ó E tenho esse de lavanda Então eu jogo um pouquinho aqui, ó Na florzinha do tapete E já coloquei o papelzinho Eu vou jogar um pouquinho dentro Essas florzinhas aqui também Que eu tenho aqui embaixo Pronto E já coloquei também Lá dentro do lixinho Então esse é o banheiro finalizado Ai, Kuki Perdão, filho E agora eu vou finalizar a cozinha Pra tomar um banho E finalizar esse vlog Que já tá enorme Pronto, pessoal São cinco horas e vinte minutos Está tudo limpinho por aqui, ó Fogão limpo Pia limpa Ali a louça secando Já comecei a tirar aqui Esse adesivo Pra começar as modificações por aqui Vocês tão vendo, né, gente? Mas isso aqui é só um teste, tá? Não sei se vai ser assim não, tá? Aqui limpinho O tapete tava limpo Eu só passei o mob aqui no chão E é isso E assim eu vou finalizando esse vlog De três dias com vocês Eu confesso que eu tô cansada Suada e fedendo Porque, gente Foi um tapinha nessa casa Assim, sabe? Vai aqui, vai ali Mas vale a pena, né? Tá tudo tão cheiroso E daqui a pouquinho as crianças chegam E acabou a organização, né? Volta toda a bagunça de novo Mas eu espero que vocês tenham gostado muito De passar esses três dias aí com a gente Deixa aquele like do amor Que eu vou ficar muito feliz Já se inscreve aqui no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo E acompanha lá no Instagram Que é lá que eu posto tudo, tudo Tudo o que tá acontecendo por aqui Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima! Música 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 Música